E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, um mini pack de armas. Esse daqui é o pack de armas Skull, ele contém 5 armas, que é bom para o pessoal do SAMP, GTA Online, o MTA, pode estar utilizando estas armas para complementar os packs de armas que estiverem montando. Tudo aí é muito bom, apesar de ser apenas 5, elas são muito bem feitas, que eu vou até demonstrar para vocês aqui, começando pela faca Knife, uma nova faca Knife. Deixa eu até encostar aqui na parede para vocês verem a estrutura do cabo, como está muito boa. A faca aparenta ser dourada, olha só que bacana, o cabo dela aqui preto, bem detalhado, o design da faca está muito bom, da faca Knife Fekul. Muito legal, olha aqui o cabo dela que legal, vamos também ter, deixa eu levantar aqui, a Desert Eagle, a Desert Eagle também, olha só que legal que está. Os reflexos cromados da arma estão muito bons, isso que é legal, os reflexos cromados, só que por baixo dos reflexos, vamos assim dizer, tem uma textura muito louca aqui, como se fosse larvas, sabe? Lavas de vulcão rachando, uns efeitos muito legal, deixa eu tentar demonstrar aqui, olha aí, agora sim, peguei certinho aqui, dependendo do reflexo da luz, você vê os efeitos, a textura em HD do cabo em madeira e o laser, a mira laser embaixo da arma também, olha que legal, está muito bom. Olha aqui a arma, olha aqui a arma, muito legal, olha só os detalhes da arma, olha o laser dela aqui, como está bem feito a estrutura, tem até um nome por baixo aqui, danger, laser, né? Para tomar cuidado, a próxima arma aqui, é a shotgun, que é a cromegun, olha só, a textura dela também já está diferenciada, está com a textura branca por baixo, né? E os reflexos cromado, o design da arma está muito bom também, bem refletiva ela cromada, está muito legal a arma, olha aí o cabo dela ali, tem uns desenhos, vamos ver aqui, olha aqui em cima dela, a estrutura 3D, está muito boa. Muito boa a estrutura 3D desta arma, shotgun, que é a cromegun, temos a MP5, olha aqui, ela tem uma textura de camuflado, cinza, e um reflexo cromo, elas não são cromadas, são refletivas. O cromo, mas tem a textura aqui, dá para ver a textura dela, que é uma espécie de camuflagem, né? Eu vou tentar chegar perto, dependendo da luz do sol, ela reflete, olha aí, esse efeito de cromo está muito bom na arma, olha só. A estrutura 3D, a mira, olha aqui, olha que legal, a mira, tem até a mira, vai andando de boa, muito legal, né? Temos a M4 também, a mesma textura da Desert Eagle, tem aqui na M4, que é o estilo de larva, de vulcão, olha só. Olha como está muito louca essa arma, dependendo de onde bate a luz solar, deixa eu ver se eu entrar no estabelecimento, que escuro. Olha aí, olha aqui, olha só a textura. Dá para ver o esquema da textura, como está bem legal, né? Muito bom a arma, olha aí. E a quinta arma, e a última é a Sniper, também na textura de vulcano aqui, olha só. Olha só a textura da Sniper, que louco também está, olha aqui, a mira da Sniper, que legal, ó. Bem legal aí. E é isso aí, galera, quem quiser um pack de armas aí, Skull, pode estar baixando e instalando aí em seu GTA San Andreas. Beleza então, galera? Então, fui!